É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta para mais um vídeo. Vocês já sabem, colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho e é muito importante você se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, todas as nossas redes sociais. Assiste esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. E tem muita informação. Com intermediação da Lotez, que é um dos patrocinadores do Campeonato Carioca, o SBT vai exibir a final envolvendo o Flamengo e Fluminense na próxima quarta-feira, 21h30, 9h30 da noite. E o SBT vem para brigar e conquistar a audiência no país. Essa negociação já vinha acontecendo há algum tempo. O Flamengo que inclusive negociou com o SBT para transmitir Flamengo e Volta Redonda. Como não tínhamos um tempo hábil, essa negociação não avançou. Mas o interesse do SBT sempre foi real. E agora com dois jogos no Campeonato Carioca, para a disputa da final, e o peso de um Fla-Flu e o SBT também transmitindo o segundo e decisivo jogo, tudo isso ganhou força nos bastidores. A informação foi trazida em primeira mão pelo jornalista Flávio Rico e confirmada pela produção do canal Raflamelo. Nós falamos inclusive com executivos do SBT e a negociação está muito avançada. O contrato inclusive já está redigido, faltando apenas a assinatura por parte do Flamengo e também do SBT. Os valores não foram revelados, mas o Flamengo vai ganhar uma bolada nessa transmissão pontual. E ainda vai poder vender cotas de patrocínio para esse jogo. E outra coisa boa, o Flamengo vai transmitir também com imagens na Flá TV, inclusive para o exterior. Torceda do Flamengo espalhada pelo Brasil e pelo mundo. E o SBT fechou aí com a PlayHack Produções, a mesma produtora que fez a transmissão de Flamengo e Boa Vista. Essa produtora também faz as transmissões do Pay Per View, Premier Futebol Clube, dos canais Globo. Então é uma transmissão que você já está acostumada. Em relação ao narrador, o SBT conversa com a Disney para tentar liberar o Theo José, que faz parte aí do Fox Sports. Fox Sports e a SPN fazem parte aí do conglomerado Disney. Então o SBT está tentando conversar e convencer a liberação deste profissional, o Theo José. Muitos perguntam o jogo de domingo. Domingo apenas na Flutv, porque o Fluminense é o mandante e não quis vender os direitos de transmissão para nenhuma TV, para nenhuma empresa de comunicação. em relação ao SBT, que já negociava com o Flamengo e agora com dois jogos e o SBT transmitindo o segundo e decisivo jogo, Fla-Flu, uma final, é um peso a mais. Então a negociação avançou e o SBT deve transmitir aí esse segundo jogo na próxima quarta-feira, nove e meia da noite. O jogo que deve passar em boa parte da rede, Rio de Janeiro, Norte, Nordeste, quase o Brasil inteiro. A gente não pode gravar aqui que vai passar em todo o país, porque nem a Globo faz isso. O sinal de transmissão, com isso, o SBT espera aí ter a audiência recorde nesta quarta-feira, batendo aí as principais emissoras do país. E o interessante é que a Loterge, em conjunto com a Ferg, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro, fizeram a ponte nessa negociação com o SBT e vai ser muito bom para o Flamengo. Você que vai assistir o segundo jogo no SBT, deixe o seu celular também na Flá TV para a gente continuar batendo recortes no canal oficial do clube. Estamos próximos de ultrapassar o Real Madrid e se tornar aí o segundo maior canal de clubes do mundo. E aí, o que você achou dessa negociação do SBT? Eu vi muita gente reclamando. Bom, mas tem muito tempo que não passa um jogo do Flamengo no SBT para todo o Brasil. Existe uma grande expectativa aí em torno da audiência e eu tenho até uma curiosidade, que eu anotei aqui, a transmissão do SBT. O Flamengo foi campeão da Copa Ouro de 1996. Eu era novinho, mas eu lembro. Em Manaus. E a Copa dos Campeões em 1997, em Brasília. Ambos os títulos foram contra o São Paulo. E para quem achava que nenhuma emissora de TV se interessaria pelo produto, o campeonato carioca foi só ter uma segurança jurídica que o SBT foi com tudo para transmitir na TV aberta. Inclusive, é até uma sugestão aí para a Ferg. Eu sei que o pessoal assiste os nossos vídeos. Tentar fazer um campeonato estadual mais enxuto no ano que vem. Esquecer esse lance aí de Taça Guanabara, Taça Rio. E faz um campeonato carioca, tenta fazer um espetáculo para a TV aberta. Inclusive, o SBT tem interesse aí de transmitir o campeonato carioca 2021. A própria TV Globo já rescindiu o contrato. Acho muito difícil a Globo querer transmitir o cariocão 2021 com todos os problemas do campeonato carioca 2020. Então é isso, gente. O SBT vai transmitir o segundo jogo da final do campeonato carioca na próxima quarta-feira, 21h30, 9h30 da noite. A transmissão também vai acontecer com imagens na Flá TV. Eu tenho aqui a informação do quadro de arbitragem do próximo domingo, que terá a transmissão apenas da Flú TV. Fluminense é o mandante. Wagner do Nascimento, Magalhães, apita o jogo. Fluminense e Flamengo, domingo, 4h da tarde, a bola rola. Ele será auxiliado por Luiz Cláudio Ragazzoni e Michael Corrêa. Na primeira decisão, teremos VAR. E quem ficará a cargo será o Carlos Eduardo Nunes Braga. Sobre Jorge Jesus. Ei, novela. Eu consegui apurar um pouco sobre esse assunto. E ontem, nós tivemos duas informações desencontradas. A primeira, do jornalista do UOL e da ESPN, Mauro César Pereira, dizendo que o míster teria uma reunião com Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica. E horas depois, uma informação do GE Globoesport.com, Eric Faria e André Galindo assinaram a matéria, dizendo que o míster jantou com o Landim, presidente do Flamengo, na última quinta-feira e tranquilizou sobre a sua permanência. Bom, o que eu consegui apurar até agora, e eu não sou duas caras, eu não mudo aqui, a cada vídeo eu gravo uma situação diferente. Eu tento passar os fatos pela responsabilidade que o canal Raflamelo tem com cada inscrito. E essa situação do Jorge Jesus já ficou muito chata, ficou desgastada. E o que a gente tem para passar aqui, para o torcedor rubro-negro, é a nossa apuração. E eu repito, e não mudo uma vírgula do que eu venho falando nos meus vídeos. Segundo a minha apuração, é que não houve conversas entre Jorge Jesus e a diretoria do Flamengo. Com todo o respeito ao trabalho dos profissionais do site ge.globesport.com Aí o torcedor me pergunta, mas você está se baseando em que rafla? Para dizer que não procede a informação tal, ou a informação X, ou a informação Y. Primeiro, o jornal A Bola, de Portugal, traz a seguinte manchete em sua capa. Jesus e Vieira procuram entendimento. Ver se dá para o torcedor visualizar aí legal. Essa é a capa do jornal A Bola, de hoje, sábado. Ontem, sexta-feira à noite, o presidente Rodolfo Landim falou com exclusividade ao jornal O Jogo. Se o Landim não tivesse falado, ele já teria vindo a público, desmentindo a informação do jornal O Jogo. Ou seja, em poucas palavras, ele falou com o jornal O Jogo. E disse o seguinte, eu confio no compromisso assumido com o Jorge Jesus. Ontem, o presidente, nessa entrevista, finalizou ao jornal O Jogo, de Portugal, dizendo o seguinte, eu não vejo razão para isso. O jornalista português perguntou ao Landim sobre essa reunião, se o Jorge Jesus falou alguma coisa de Benfica, se ele está preocupado. O Landim falou o seguinte, não vejo razão para isso. Ele tem contrato por mais um ano e compromisso com os jogadores de ficar, pelo menos, até o fim da época. Sobre as reuniões de Jorge Jesus com o Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, Landim não se mostrou muito afetado. Eu não sei se ele fez isso. E, sinceramente, não me interessei em saber. O Flamengo não tomou medida alguma porque confia no compromisso assumido pelo técnico, acrescentou. Bom, segundo as palavras de Rodolfo Landim, presidente do clube de regatas do Flamengo, ao Jogo de Portugal, o jantar com o Jesus não aconteceu. Você viu pelas palavras do Landim que ele não foi decisivo. Não, o Mister falou o que fica. O Mister me disse que vai cumprir o contrato. Isso é na visão do Landim. Ele disse que não tem o que falar porque não tem nada. Não chegou nada para ele. E aí ele acaba desmentindo um jantar que aconteceu na última quinta-feira. Está tudo muito estranho. Não existe aquele jornalista que pode cravar. O Mister sai do Flamengo. O Mister vai ficar do Flamengo. É uma decisão que cabe apenas ao Jorge Jesus. Então eu queria aqui demonstrar o meu posicionamento em relação a isso. Se existe um culpado nessa história, com todo o respeito que o Mister fez ao Flamengo, ficará marcado na história e jamais será apagado. O Jorge Jesus deveria vir a público, falar sobre tudo isso e encerrar de uma vez por todas essa questão com o Benfica. Porque o próprio Landim falou ao jornal O Jogo que não ouviu nada da boca do Mister. Lá em Portugal só se fala disso. Mostrei aqui a informação do jornal O Jogo. Bom, pela minha apuração, pessoas ligadas ao Mister é que ele fica no Flamengo. Ponto. Esse é um ponto. Mas o Mister deveria vir a público, falar, negar, aceitar ou fazer o que quiser. Ele é livre de escolhas. O que não pode é ficar isso se arrastando, tirando o foco dessa final do Fla-Flu. Enfim, e a torcida do Flamengo. A nação rubro-negra cobra um posicionamento, uma explicação por parte do treinador português. Outra coisa também é que o que ajudou, o que contribuiu para que o Mister fique aqui, isso é uma opinião, não é uma informação. Foi a CBF divulgar o calendário do futebol brasileiro com início do dia 9 de agosto até fevereiro. E a Comebol Libertadores, o reinício da competição no dia 15 de setembro. Se existir essa preocupação do Mister quanto ao calendário aqui do país e também o calendário sul-americano, já não existe mais. Outra boa notícia é que a CBF planeja o início do Brasileirão Sub-20 para o dia 23 de setembro. E jogos até o início de fevereiro de 2021. Boa aí para os nossos jovens. É o futuro de cada clube. Eu acho que o campeonato de base deverá voltar também, assim como o profissional. Galera, o Flamengo deve colocar hoje à venda o ingresso simbólico virtual. Não é nem em venda, é uma doação. Se você entende que pode contribuir para ajudar o clube, R$ 5,00 o ingresso virtual, o ingresso simbólico, não é uma imposição, não é uma venda. O clube vai disponibilizar lá. Se você quiser comprar para ajudar, vai começar a venda para esse Fluminense e Flamengo domingo. Amanhã, 4 da tarde. Grande abraço a todos. Voltaremos com novas atualizações do nosso Megão, porque esse aqui é Rafa Melo.